Siqueira Júnior no Alerta Nacional já afetaram a RedeTV, e a TVA Crítica, que produz o programa. O apresentador caiu em desgraça e perdeu o patrocínio de três marcas. Além disso, passou a ser alvo de ação milionária do Ministério Público Federal. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais informações sobre o assunto. Em seu programa na RedeTV, o apresentador disparou comentários maldosos contra homossexuais, os quais chegou a classificar como, raça da ditgraça. Integrantes da comunidade LGBTQIA+, então, fizeram uma campanha para ele perder anunciantes. E as consequências das declarações de Siqueira Júnior já começaram a impactar no caixa na RedeTV, e no bolso do jornalista, que recebe uma fatia das ações de merchandising. Pelo menos três marcas deixaram de anunciar no Alerta Nacional, MRV, Upvida e Ti. A MRV acredita na diversidade e não compactua com qualquer forma de preconceito. O programa Alerta Amazonas já não faz mais parte dos nossos planos de mídia, disse a empresa de Rubens Manning, que também é dono da CNN Brasil. Não apoiamos forma alguma de preconceito, seja social, de credo, raça, gênero ou orientação sexual. No momento, suspendemos o patrocínio do Alerta Amazonas. Estamos sempre trabalhando por uma sociedade mais saudável, declarou a empresa de plano de saúde Upvida. Mas não parou por aí. Siqueira e a RedeTV passaram a ser alvos de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Nuances, associação, que atua na defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+. A ação se dá após comentários preconceituosos do apresentador contra a população LGBTQIA+, durante o Alerta Nacional, que foi ao ar no último dia 25 de junho de 2021. Na ocasião, Siqueira Júnior criticou a campanha publicitária da rede Burger King que celebra o mês do orgulho LGBTQIA+. Em seu discurso, ele relacionou a prática de crime e uso de drogas à homossexualidade, entre outras falas discriminatórias. O procurador regional dos direitos do cidadão no RS, Henrico Rodrigues de Freitas, e a advogada Alice Herzog Rezadori, do Nuances, então, entraram com a ação contra o apresentador e a RedeTV. O Ministério Público Federal e a Nuances pediram que Siqueira Júnior e a emissora sejam condenados a pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de 10 milhões de reais. O valor, de acordo com o MPF, vai ser destinado à estruturação de centros de cidadania LGBTQIA+. Além disso, a ação civil pública também quer a exclusão da íntegra do Alerta Nacional veiculada em 25 de junho. O pedido é para que a edição deste dia seja apagada de sites e redes sociais da RedeTV e do jornalista. A ação também pede que, tanto Siqueira Júnior, quanto a emissora sejam obrigados a publicar uma retratação. E o pedido é que seja pelos mesmos meios e mesmo tempo e em um horário igual, e que seja especificado que se trata de uma condenação judicial. O que você achou da atitude do Siqueira Júnior e da comunidade LGBTQIA+. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais informações e assista o nosso próximo vídeo. Até mais!